Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe, agora tenha um ótimo vídeo. Alô, eu fiz um pedido aí na pizzaria, já tem mais de 3 horas, eu tô com fome e não vou esperar mais, pode cancelar meu pedido. Bateu aquela fome, fez o pedido da pizza e tá demorando? Deixa essa pizzaria pra lá, vem pra cá, a pizzaria é top mais! Aqui a gente entrega rapidinho! Que isso? O locutor nem terminou de falar e a pizza já chegou! Quer uma vinheta criativa? Conte com a Cabine da Voz! WhatsApp 33 984 60 7567 ou 33 98446 2007. Cabine da Voz!